Malas prontas, passaporte e bilhete nas mãos. É hora de fazer o check-in em busca de conhecimento. 14 professores da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso embarcaram para a Inglaterra em um programa de intercâmbio. Simone é professora há mais de 30 anos em Nova Olímpia. Essa será sua primeira viagem de avião e internacional. Nunca na minha vida tive essa oportunidade. Inclusive, vou aposentar o ano que vem. E vou fechar com chave de ouro. E ainda tenho a oportunidade de trazer tudo de bom que eu vou aprender para levar para a sala de aula. Eu vejo como um prêmio para a minha vida de educadora. O programa de intercâmbio Mato Grosso no Mundo do Governo do Estado oferece aos professores uma oportunidade única de aprimorar os conhecimentos linguísticos e culturais lá na Inglaterra por 21 dias com tudo pago pelo Estado. Foram contemplados professores de 14 municípios representando todas as diretorias regionais de educação de Mato Grosso. Na primeira edição foram 17 professores para a Inglaterra. Eles passaram 21 dias em Londres. E agora nós estamos na segunda edição com 14 professores de todo o Estado representando Mato Grosso. Eles vão para estudar e vão trazer uma grande contribuição para a sala de aula. Com certeza, os nossos estudantes estão sendo cada dia melhor preparados porque o governo tem investido bastante no idioma. Juliana ressalta que o programa de intercâmbio contempla não só os professores, mas também os alunos. Inclusive, os selecionados para este ano já estão de malas prontas. Na primeira edição foram enviados 100 estudantes. Eles também passaram 21 dias estudando. E agora, no dia 5 de outubro, mais 100 estudantes estão indo representar Mato Grosso na Inglaterra. E Adne é professora em Vila Rica, a mais de 1.100 quilômetros da capital. Segundo ela, o programa representa valorização profissional e a preocupação do Estado em investir no ensino da língua estrangeira. Nós, professores de inglês, nós não tínhamos oportunidade antes. Hoje, nós estamos em pralontos no intercâmbio. Então, isso é maravilhoso. Uma oportunidade única na nossa vida. O inglês agora está sendo supervalorizado. Tanto quanto o português, como a matemática. Então, assim, nós estamos muito felizes com isso. Tatiane sempre desejou fazer o intercâmbio. Mas, devido ao custo, isso nunca foi possível. Quer dizer, até agora. Porque, graças ao programa, o passaporte já está carimbado rumo à Inglaterra. Esse intercâmbio é realmente um sonho realizado para a gente poder viver na prática aquilo que a gente aprendeu na teoria. Que antigamente só podia ser conquistado se fosse pago, se fosse particular. E agora não veio como um reconhecimento do nosso trabalho. Nós estamos muito felizes. É um momento ímpar na nossa história como profissional, como pessoal. Realmente é uma experiência inexplicável. E aí É bom!